E a noite e o dia é sempre... Ligue agora e escolha o filme de amanhã Para ver o Mães Policial detonando sozinho uma verdadeira guerra contra uma perigosa gangue Terra Sem Lei, filme inédito Ligue 08709011 Ou para ver uma adolescente grávida enlouquecendo o pai provocando uma tremenda confusão A Grande Família Ligue 08709012 Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã Depois do Jornal da Globo em Intercine